O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que está quase tudo certo para que o auxílio emergencial seja retomado com quatro parcelas de R$ 250. Ontem, Bolsonaro se reuniu com ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar desse assunto. Jair Bolsonaro também disse que em março o Brasil terá acesso a mais de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Nesse mês devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas. Alguns criticam o Brasil, não me criticam. A vacina, a gente só podia comprar depois que a Anvisa autorizar. Não é, vou comprar qualquer negócio que apareça aí. Então, começou a ser essas vacinas serem certificadas pela Anvisa. Estamos comprando. É tudo o contrário, se não me engano, é o sexto que mais vacina. O auxílio emergencial, o movimento da economia local. Está quase tudo certo. Estou sempre arranhando três horas ontem à noite aqui. R$ 250 por quatro meses. Alguns reclamam, muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? O nome é auxílio, não é aposentadoria. Agora, o R$ 250 está acima da média do Bolsa Família, que são R$ 190. Ainda não, não é aposentadoria.